Sr. Presidente, Srs. e Sras. e Deputados, não há dúvida nenhuma, e todos nós temos conhecimento, de que estamos passando por uma série crise, tanto financeira como hídrica, no Espírito Santo e no Brasil. Sr. Presidente, quando debruçamos em cima do novo orçamento, já encaramos a viabilidade de descermos pelo menos a 8% do atual orçamento. As esperanças na retomada do crescimento brasileiro são muito grandes, mas os mais otimistas estão prevendo, pelo menos, que no ano de 2017 não será possível lutarmos contra o desemprego que tanto traz preocupações e dificuldades às famílias brasileiras. particularmente aqui no Espírito Santo. A Samarco, sem dúvida alguma, dona de uma das maiores riquezas de emprego, mão de obra, e impostos e impostos, ICMS, prestação de serviços através do metal mecânico do sul, do centro e do norte, o próprio calcário, que está ameaçado com a sua produção em Itaoca, estão sentindo dificuldades que fogem da nossa inteligência. Mas, desde ontem, nasceu uma luz no fundo do túnel. Quando se falou que o meio ambiente dificilmente daria autorização para o funcionamento devido às barragens de Mariana, se falou, inclusive, na transferência de minério para o porto e do porto através das chamadas chatas para o porto de Ubu. Uma situação totalmente inviável. Mas, nasceu essa luz no túnel, que é a Vale se Entender com o sócio BHP Billington, um grupo estrangeiro, para assumir a direção da Samarco e que, com um simples trabalho no minério duto que passa bem próximo à jazida da Vale do Rio Doce, poder, através de um trabalho de emergência, enviar o minério para a Samarco. E podemos, assim, vencer essa etapa, uma das mais tristes que o Espírito Santo em Minas Gerais já viveu até hoje, com a derrubada e o acidente das barragens de Mariana. que, durante muito tempo, o meio ambiente ainda vai sofrer muito com isso. E esse sofrimento, que se alonga também com o desemprego, com a ameaça da arrecadação no Estado, pode. E hoje, nós conversamos com o governador, Paulo Artung, que essa é uma luta de governador, de presidente da República, uma luta só de cima para baixo, mas os deputados estão preocupados com essa riqueza que está fugindo ao nosso controle. O que precisa? A Vale se dedicar 24 horas nos entendimentos com a BHP, a fim de encontrar uma solução com urgência para que nós possamos retomar o desenvolvimento do Espírito Santo. Eu imagino que será a Dianxieta sem o funcionamento da Samarco. São dezenas, centenas e até milhares de desempregos. Eu imagino o Espírito Santo já vivendo a crise hídrica e a crise nacional sem o funcionamento da Samarco. Então, nós queríamos aqui da tribuna da Assembleia colocar esta Casa em alerta máximo junto ao governo do Estado para, junto ao governo federal, junto à Vale e à BHP, para que encontrem uma solução o mais rápido possível. Não podemos esperar acontecer, porque as previsões orçamentárias de baixa arrecadação para o ano que vem têm muito a ver com o não funcionamento da Samarco. Fica aqui esse registro como um grito de esperança para que esta Assembleia Legislativa, como já disse, permaneça em estado de alerta para se colocar à disposição do governo do Estado para lutarmos junto aos sócios da Samarco, 50% Vale e 50% BHP, a fim de fazer um funcionamento com a maior urgência possível. Essa luz que acendeu no túnel, essa viabilização que não depende mais de Mariana, nem tão pouco das ameaças do meio ambiente. Tudo será possível se nós unirmos os nossos esforços junto ao governo do Estado para que o governo federal chame esses dois sócios a responsabilidade e dizer que é uma determinação em busca de emprego e rendas para salvar o Espírito Santo e o Brasil. o Brasil.